Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da função Dividir Texto do Excel. Eu vou mostrar aqui vários exemplos bem legais para você, como por exemplo tirar somente o texto, tirar somente o número, separar em colunas, separar em linhas, várias técnicas bem interessantes e a gente vai bem a fundo na função como sempre. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos, toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o super avançado com VBA. Então você dele vai ter o Excel básico avançado, você vai ter VBA, lógico, de programação em VBA e ainda oito bônus incríveis como um curso de Power BI, curso de Dashboards, curso de Matrizes Dinâmicas, entre vários outros bônus. São oito ao total. O link está aqui embaixo na descrição clica para você conhecer todos os bônus e as nossas condições. É realmente muito interessante, todos com certificado e também com acesso vitalício. Bom, então eram esses recados, vamos ao nosso vídeo. Vamos lá falar a respeito da função dividir texto. Bom, antes eu era chamado texto de visão, daí agora está com o nome de dividir texto, que é uma coisa mais adequada, né? E ela funciona no Excel 365, tanto para Mac, para Web ou para Windows, apenas. Então o objetivo da função funciona da mesma forma que o assistente de texto para colunas, mas na forma de fórmula. Ele permite dividir entre colunas ou para baixo por linhas. É o inverso da função unir texto, tá? Então funciona assim como unir texto que ele junta as células, tudo num texto só, essa aqui ela divide em colunas ou linhas, como eu vou mostrar aqui para vocês. A sintaxe, então, dividir texto, ele está em inglês ainda, os parâmetros, tá? Conforme algumas funções ainda não foram totalmente traduzidas, são muito novas como essa. Então você tem text, call delimiter, hall delimiter, ignore empty, match mode, e pad with. A gente vai ver agora os parâmetros, cada um deles, como funciona. Então, o primeiro é o text. O texto que você deseja dividir, é obrigatório, né? Call delimiter, o texto que marca o ponto onde deseja o texto entre colunas. Então aqui é onde você deseja cortar ele em colunas, tá? Então você vai, normalmente você vai colocar para a direita, mas tem um texto lá separado por ponto e vírgula, ele vai colocar tudo para a direita. How delimiter, o texto que marca o ponto que o texto será despejado nas linhas. Então se de repente o teu texto você quer ele em linhas, você vai utilizar este outro parâmetro, passando então ele vai colocar para baixo. Ignore Empty, então esse aqui especificado, Specific True, para ignorar delimitadores consecutivos, é bem útil. O padrão é falso, que cria uma célula vazia, opcional. Então o que acontece? Vamos dizer que você tem dois ponto e vírgulas ali e ele seja o delimitador. Então um deles vai acabar fazendo uma célula vazia. Então o Ignore Empty, você coloca True para ele ignorar esses delimitadores quando ele tem um vazio. Daí ele vai sumir, vai ser ignorado. Match Mode, Specific 1 para executar uma correspondência sem maiúsculas, de maiúsculas, de minúsculas. Corruem aqui o texto deles. O padrão é zero, o que faz uma correspondência sensível aos casos, opcional. Tá? Então aqui ele está fazendo aqui no teu delimitador, identificando se ele é maiúsculo ou minúsculo. Basicamente isso. Tá? E aqui, Pad With, então esse aqui é como se fosse esse erro, tá? O valor com o qual você vai preencher caso o resultado seja um vazio, um erro ali. Então ele vai botar como Na. Padrão, então, senão você coloca um texto, umas duas duplas ali, ele vai colocar, por exemplo, um vazio ou sem texto, sem valor, você coloca ali, tá? Então isso aqui, para essa necessidade. Vamos lá. Texto para colunas. Então a função mais utilizada, a forma mais utilizada vai ser essa daqui mesmo, que vai ser o texto para colunas. nós temos esse texto aqui e nós desejamos separar ele por ponto e vírgula e colocar nas colunas aqui. Então eu já tenho as colunas, então nota que já tem independente do tamanho do texto, isso é importante dizer, a gente consegue separá-los bem fácil. Então para isso, você vai colocar, então, dividir texto. Então, vamos lá. Text, seleciona aqui, call delimiter. Então eu quero quebrar ali em colunas. Vou botar ponto e vírgula e entre aspas duplas eu vou botar ponto e vírgula de novo e os próximos parâmetros não precisamos. Vou fechar parênteses e pronto. Ele já pega. Aqui você pode estar imaginando que eu posso selecionar direto, né? Se eu selecionar direto para selecionar todos de uma vez, ele não vai retornar. Vai retornar apenas a primeira coluna, tá? Então não funciona desse jeito. Também tentei com o by-haul. Então com o by-haul ele também não vai funcionar, tá? Por exemplo, que eu quisesse pegar aquele array ali, né? Que nem a gente já viu em outro vídeo. Por exemplo, eu peguei esse aqui e selecionei. Pelo menos ainda não tem, né? Talvez mais para frente. Lambda. Daí eu passaria aqui o parâmetro a, por exemplo. E aqui eu passaria o a que seria para fazer a mesma coisa para cada uma dessas linhas. O dividir texto para cada uma dessas linhas. Se você quiser aprender sobre by-haul você tem aqui um vídeo também explicando bem passo a passo como funciona. Mas aqui como a gente pode notar para essa questão aqui ela não funciona. para usar com a dividir texto, tá? Então a gente precisa fazer uma linha por linha. Daí eu venho aqui e arrasto para baixo e a gente tem separadinho cada uma dessas colunas aqui, ó. Como você pode notar então ele cria aquela, o despejo, né? E a área fantasma fica ali selecionado sempre com esses dados que nós temos na primeira coluna. Passar para um determinado valor. Essa aqui é bem interessante. Ela permite de repente eu quero pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo valor que está ali dentro. Como é que eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso usando a função índice, tá? Então digamos aqui, ó. Eu consigo retornar toda a informação ele vai pegar e vai despejar. A partir disso eu tenho uma matriz. Então nessa matriz eu posso dizer qual é a posição que eu quero retornar. Vamos fazer de novo ali eu dividir texto. Então eu vou pegar aqui e eu quero separado por barra ali. Esse tipo de barra ali. Ele coloca tudo na horizontal aqui. Então eu quero somente o primeiro, o segundo, o terceiro. Como é que eu faço? Você pode fazer assim, ó. Você pode botar índice, abre parênteses e com a função índice está passando essa matriz para ele. E daí aqui eu vou dizer qual é o número da linha que eu quero, por exemplo. Número da coluna, número da linha, né? Vamos dizer que eu quero a segunda. Fecha aqui, dou o enter e ele está retornando, ó. Um, dois. Se eu quiser essa terceira. Um, dois, três. Tá? Então ele está retornando aqui. Então como é que eu faço? Eu consigo também pegar usando o procx, por exemplo. Então se eu quisesse aqui, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Isso é interessante também. Se eu quisesse dois valores eu conseguiria puxar eles também passando assim, ó. Tá? Então eu conseguiria passar dessa forma aqui. Ou ainda assim que ele ia botar em colunas. Ou assim então, ó. Passando aqui então entre chaves passando com a barra contra a barra separando os números das colunas que eu quero ou ainda com ponto e vírgula e daí ele vai separar então por linhas somente aquele valor que eu quero que também é bem interessante. Certo? Eu quero o primeiro valor, o terceiro e por aí vai. Primeiro, terceiro valor, tá? Dessa coluna aqui, ó. Sempre daquele valor ali. Muito bem. Agora no lugar desse aqui eu vou fazer aqui o procx e vou retornar a informação que eu quero aqui, ó. Procx por exemplo eu quero pesquisar aqui o valor. Eu quero buscar somente a comissão. ok. Qual é a pesquisa matriz? Essa daqui. Ponto e vírgula. Qual é a matriz retorno? Essa outra. Fecha parênteses. Fecha de novo, dá um enter e tá ali. 60,94. Valor da comissão, tá? Então seria o valor da comissão o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. E daí a gente pode vir aqui travar eles também, né? Pra ficar correto aqui. Pra ele puxar sempre do mesmo local. E a gente pode arrastar pra outras células aqui. E pronto. Ok? Então quando eu troco aqui agora ele tá trocando também o nome e os campos que a gente tá buscando a partir de um texto com delimitadores. Ok? Agora texto pra linhas. Isso é bem interessante. A gente tem também como eu disse antes texto pra colunas mas também pode retornar texto pra linhas. Então como é que a gente faz? Bom, de uma forma muito parecida, né? a gente vai conseguir fazer aquele texto pra linhas ali. A gente consegue fazer isso. Mas a gente também consegue juntar eles, tá? Por exemplo, eu quero toda a informação que eu tenho aqui separada. Também dá pra fazer desse jeito, tá? Se você quiser. Por exemplo, unir texto. Abre parênteses. Então eu quero vir aqui e quero juntar todas as informações que eu tenho. Qual delimitador que eu vou utilizar? Vou botar um ponto e vírgula, por exemplo, que é o ponto e vírgula que está sendo utilizado e agora ignore empty passa e agora eu vou pegar os textos que eu quero. Então eu vim aqui e juntei todos eles, certo? Que nem a gente faria unir texto e outros textos. Como pode notar quando eu chego aqui em marcos, ó tem um ponto e vírgula, certo? Então eu consigo fazer isso. Juntar todo o texto que eu quero, dividir e de repente eu posso vir aqui e agora sim passar um dividir texto e retornar essa informação por colunas, por linhas, como eu quiser. Então eu vou botar aqui, ó, dividir texto, abre parênteses do texto todo nesse caso aqui, tá? Então eu peguei ele aqui, cal delimiter ou how delimiter é melhor, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, how delimiter, ponto e vírgula, fecha parênteses, agora dá um enter e agora o que temos é o retorno de todos os dados aqui, todos em uma linha só. como você pode notar, a informação então veio toda em uma linha só, em uma fórmula apenas, eu consegui retornar todas as informações aqui, ok? Agora texto e colunas, esse aqui é bem interessante também, vejamos uma coisa, vamos analisar o nosso texto, então veja só, o nosso texto ele está assim, às vezes pode acontecer, de acontecer, vir assim, por exemplo, tem o nome, a matéria e a nota, nome, matéria e nota, como pode notar, ele tem um traço aqui que retorna, que separa a coluna, né? Então tem aqui, nome, coluna, matemática, coluna, nota, e depois nós temos uma nova linha, representada aqui por esse bar aqui, então como é que eu posso fazer retornar, tornar as informações quebradinhas aqui? Eu consigo usar aqueles dois separadores que a gente tem, o de linha e o de coluna, então a gente pode fazer assim, deixa eu fazer aqui, até diminuir de novo, como estava antes, fica melhor para você ler. Então eu vou botar aqui dividir texto, e aqui eu vou selecionar o texto, ponto e vírgula, qual é o call delimiter? Call delimiter vai ser aquele tracinho que a gente viu ali. E qual é o how delimiter? O how delimiter vai ser aquele contra barra que a gente tem ali, aquela barra, tá? Só isso. O resultado que nós temos então é esse, ele vai pegar todo o texto que eu tenho ali e vai quebrar então as linhas e as colunas conforme o texto que a gente tem ali, retornando então, trazendo a informação separadinha ali por linhas e colunas como a gente deseja. Perfeito? Agora vamos para um exemplo um pouco mais avançado, onde a gente está querendo retornar, por exemplo, somente o texto. Então uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui com a divisão, a dividir texto, até com o nome antigo, dividir texto, é que a gente consegue fazer com que ela passe mais de um delimitador, tá? Então se eu tivesse mais de um delimitador aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma contra barra e que eu tivesse um ponto e vírgula, eu consigo passar dois delimitadores para ele de uma vez só. Então, por exemplo, dividir o texto, vou pegar ele aqui, e aqui eu posso passar para ele qual delimiter? Posso passar assim entre chaves, eu posso passar para ele então o contra barra, ponto e vírgula, e passar o ponto e vírgula aqui, tá? E fecha aqui, chaves, parênteses, e a gente consegue dividir, ele entende que tem dois tipos de delimitadores. Agora, pensando nisso, a gente consegue criar uma lista de delimitadores também, criar uma lista automática. Essa lista automática, a gente pode chamar essa lista automática de números. A gente pode vir aqui e usar os números de zero a nove e utilizar eles como delimitadores. O que vai fazer é que eles simplesmente somem, porque delimitador não aparece. Nota aqui, a barra não tem mais, o ponto e vírgula não tem mais, então eles somem. E podemos usar esse aí. Então como é que a gente faz? A gente pode vir aqui, vou até tirar esse contra barra, que está aqui, não precisamos mais dele, como é esse exemplo. E aqui, dividir texto, texto, e a gente vai passar o texto. Agora no call delimiter a gente vai passar uma sequência. Sequência. Essa função sequência ela vai fazer então uma sequência de números. Quantos que eu quero? Então aqui no caso eu quero uma sequência de dez, uma sequência de dez, começando então, eu vou passar aqui, início, de zero e dando um passo de um. Então vai começar zero até dez, dando um passo sempre de um em um. Ou seja, vai ficar um zero, um, dois, três, quatro até o nove. Certo? E ele vai criar essa lista. E essa lista, deixa eu fechar aqui parênteses, e essa lista aqui vai fazer isso aqui, essa função sequência ela vai retornar isso. Exatamente o que a gente precisa. Acabando então com os números que nós temos ali. Quando a gente faz isso, eu tenho então esses textos passando para o lado. olha só, quebrou aqui, né? O que eu posso fazer então? Simplesmente fazer um unir texto. Abre parênteses para retornar essa informação e puxar tudo. O delimitador ele está perguntando qual é, vou botar um espaço, tá? E aqui no final, fechar parênteses, dá um enter e nós temos então, ah, faltou aqui, eu sempre pulo, esse ignore empty para mim está no lugar errado. Mas esse ignore empty você vai clicar aqui, botar um ponto e vírgula para ele e vai passar o texto aqui, tá? Vou dar um enter, está ali ó, texto ABCD. Realmente bastante útil a utilização dessas duas funções porque imagina que você tem aqui por exemplo uma situação que você precisa tirar o texto apenas. Então, ficou super fácil com uma fórmula bem simples, você consegue extrair toda a informação ali ó, inclusive mais complexas que fossem, você consegue excluí-las aqui também, tá bom? Bem legal, né? E a gente também consegue fazer isso retornando somente o número. Aqui é um pouco mais complexo, por quê? não somente o número, é ao contrário do que nós tínhamos. Ao contrário, porque no primeiro passo a gente tinha então retornando uma série de 0 até 9, certo? Agora as letras não são assim, as letras a gente precisa para criar uma sequência delas, a gente precisa então pegar esse número dos caracteres e montar eles uma lista dinâmica linha a linha de todos os caracteres que a gente precisa de texto. Então vamos fazer aqui para você entender. Então eu tenho aqui character, que vai retornar o caractere conforme um número e aqui eu vou usar a sequência, são 255 caracteres que eu posso ter, 255, começando então de 1 e passo de 1, sempre incrementando de 1 em 1, fecha e fecha e dá um enter e agora apareceu todos os caracteres, inclusive aqueles que você não vê, tab, enter, tudo mais está aparecendo, inclusive esses estranhos ali que você vê em cima. Acontece que o 0 até o 9 também aparece aqui, no meio de todos os outros, como você pode notar, todos os outros que você tem, inclusive uns que raramente você vai utilizar. Então o que a gente precisa? Vim até aqui, até aqui, até aqui, daí a gente pega esses valores, até aqui são 47, certo? E depois a gente pega do do 55, deixa eu pensar, então 47 57, daí nesse valor aqui do 55, 57, para frente a gente vai pegar então as informações até o último caractere, perfeito? Então a gente vai pegar e juntar essas informações aqui. Então como é que eu faço isso? Bom, a primeira parte então, para você já entendeu, que é aquela função da sequência, certo? Então eu vou pegar aqui, então eu vou fazer assim, então vou botar igual caract, abre parênteses, sequência, sequência, e daí eu tenho 47, ponto e vírgula, ponto e vírgula, 1 e 1, certo? Que vai até o caractere 47. Então eu vim aqui, dei um enter, boto parênteses, e aqui nós temos então até o 47, que é onde começa aqui. E depois, eu tenho, vou pegar de novo aqui, vou fazer um outro aqui, e nele eu vou utilizar então, 198, que é aqui a quantidade de linhas que eu quero começando então da 58. Então ele vai pegar os dois pontos, que é o caractere que vem logo depois do 9, como você pode notar aqui, tá? Então depois do 9 ele pega esse caractere. Agora a gente precisa juntar essas duas informações para a gente fazer uma lista única. Para isso a gente pode utilizar então, o empilhar V, igual o empilhar V, que ele vai empilhar verticalmente, essas informações, eu pego este, essa matriz e essa matriz, e coloco elas juntas. Opa, não pegou todos. Tem que botar uma cerquilha aqui, cerquilha e cerquilha, aí sim. Tá? E agora ele pegou uma lista sem o zero até o 9, correto? Então eu tenho ali. Agora eu não preciso mais das fórmulas, não preciso mais das fórmulas, eu posso simplesmente pegar essas funções, essas fórmulas e colocar aqui no lugar do hashtag e no lugar desse outro aqui do G8, certo? no lugar do G8. E agora a gente tem uma fórmula só. Pronto. Então essa aqui vai ser a nossa matriz que vai fazer exatamente aquele trabalho que a gente viu antes, de quebrar, usar eles como quebra de texto. Só isso. Então agora a gente vem aqui, eu mostrei bem passo a passo, fica mais fácil, né? Então eu vou botar aqui dividir texto, vou botar de propósito, ele vai bater na direita e vai dar um erro de despejo, depois a gente apaga ali do lado, tá? dividir texto, então eu vou pegar esse texto, ponto e vírgula, daí o call delimiter, a gente vai passar para ele então aquele delimitador que a gente tem aqui, esses vão ser os nossos delimitadores, fecha parênteses e dá um enter. Ele tentou despejar, então ele veio aqui e não conseguiu, né? Deixa eu pegar aqui, trouxe isso, colocar para baixo só para você ver. Como você pode notar, ele veio aqui, despejou esse número e despejou outro número que ficou aqui no cantinho. então para isso eu só vou vir aqui de novo, unir texto, que nem a gente fez antes, o delimitador dele vai ser um espaço, ou pode ser uma vírgula só para ser diferente, né? Ponto e vírgula, ignore empty, passa, né? Coloca ali, opa, pronto, F2, fecha o parênteses, dá um enter, tá? Então dá ali os nossos números e agora basta eu vir aqui e arrastar para baixo e independente da quantidade de números, ele vai então fazer a separação e pegar somente os números que nós temos ali, ok? Ao longo desse vídeo, então você viu como nós podemos utilizar a função dividir texto e como utilizando ela com outras funções, conseguimos criar fórmulas que conseguem separar texto, separar número, conseguimos fazer várias coisas que no dia a dia a gente acaba se deparando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse pelo menos toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA. Nele você tem ainda oito bônus incríveis, além dos três cursos que compõem ele, Excel básico, avançado e ainda o de VBA, você ainda tem oito bônus incríveis que contam com curso completo de dashboards, curso completo de Power BI, curso completo de PowerPoint, outro de matrizes dinâmicas, tem oito bônus no total, acredito que você vai gostar demais. O link está aqui embaixo na descrição, clica ali para você conhecer todos os bônus e também o detalhe dessa super oferta, está em 10x sem juros, acesso vitalício e certificado para cada um dos módulos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até a próxima. tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri